Olá a todos que acompanham o Instagram e o Facebook do Jornal Popular. Se lembra que algumas semanas atrás a gente publicou uma materinha falando sobre as três cachorrinhas que foram encontradas em Guaduvira? A gente está aqui com a cuidadora que resgatou elas, a Ana Angélica. Ela veio aqui para fazer o sorteio da rifa. Lembra que a gente colocou na materinha sobre o sorteio da rifa daquela máquina de café? A gente veio aqui fazer o sorteio e também veio dar algumas atualizações sobre o estado das cachorrinhas. Então pessoal, primeiramente eu quero agradecer a todos pela compra da rifa. Muito obrigada e que Deus abençoe. E as cachorras, duas já passaram por cirurgia de castração. Uma vai ainda para a cirurgia e a outra retirou o olhinho. Infelizmente estava furado, né? Então essa rifa era para pagar as despesas. Vamos lá então, sorteio? Vamos dar aqui os números, tá bom? E vamos ver quem será o felizado, tá? Número 4. Quem é o número 4 aqui, gente? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, número 4. Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Número 4. A gente dá parabéns ao Felizar que ganhou o prêmio. O prêmio é uma máquina de café. Ela é semi nova, não é mesmo? Semi nova. Semi nova. Três corações. Muito obrigada. Deus abençoe. A gente agradece a todo mundo que comprou a RIP e que também fez as doações. A gente também, em Tej, se você quiser adotar uma das cachorras ou as três, a gente vai deixar o número da Ana aqui na descrição. Se você quiser adotar uma delas, só entrei em contato. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada a todos que nos acompanham também. O Popular Especialista em Araucária.